Danilo, Cassiano, o que você achou, entre parênteses, simples, análise do mercado e comportamento dos investidores? Fecha parênteses. Dos três pregões seguintes, ao tão esperado corte de 0,5%, de 0,5% da Selic, cenário exterior atrapalhou tão assim? Não, acho que não faz nenhum sentido. Foi engraçado o que eu acabei de falar. Na minha cabeça, faz zero de sentido. Você tem o início da... Dicas de passagem, bastante coisa faz zero de sentido. Tem algumas vezes aqui, eventualmente eu falo, a gente tinha lá o efeito da crise bancária. Cadê a crise bancária? Quantas vezes a gente falou e reagiu o mercado pela recessão dos Estados Unidos? Está tendo a recessão dos Estados Unidos. Cadê a recessão dos Estados Unidos? Então, assim, de tempos em tempos, bem frequente aqui no Brasil, muito corneteiro e papagaio de pirata na internet, a gente tem esses movimentos. Ah, a Evergrande, a Evergrande é quebrar. Cadê a Evergrande? A Evergrande é afundar o planeta, porque a Evergrande era a crise do subprime na China agora. E aí vai acabar e não sei o quê. Impressionante. E agora, de novo, mais um xerique, certo? Acho que é falta de Prozac, assim, mas não vejo qualquer racional. A gente tem o início da reflexão do macro com promessa já de continuidade da redução. Na minha cabeça, faz zero de sentido. Mas volto a reforçar, pouco importa se o preço não oscilar agora, oscilar depois, eventualmente a realidade se impõe. Agora caiu meio ponto percentual. Na próxima reunião cai mais meio ponto percentual. A coisa continua acontecendo. Vamos ver quanto tempo consegue segurar nesse sentido negativo da Bolsa. Eu não estou com pressa e eu não estou preocupado. O que acontece é que acabam me dando oportunidade de eventualmente aumentar a posição no ativo nessa situação. Então, é esse o ponto. Mas eu não vejo qualquer racional. Tem que perguntar para quem está vendendo. Eu sou do tipo que está comprando. Estou bem alocado. Estou completamente alocado no mercado. Então, assim, zero preocupado. E não vejo qualquer, qualquer justificativa que passa o mercado ter esse tipo de reação. Acho que é muito aquele negócio. É uma vibe meio seita, esclerose coletiva que não faz qualquer sentido. Mas volto a reforçar, não é a primeira vez que acontece. A gente teve o derretimento todo da pandemia. E aí, três meses depois daquele derretimento, três meses para derreter, três meses depois estava tudo acima do preço anterior. Então, assim, querem desesperar. Be my guest, assim, à vontade. Não vejo sentido. Tchau, 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 tchau.